Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Coleta seletiva, reciclagem e compostagem, processos simples que podem fazer a diferença. Supermercados de Belém terão um novo horário de funcionamento. Coleta de leite materno, um gesto de amor à vida. Normas garante segurança nas festas junina. Feira do Livro Stand dos Escritores Paraenses atrai muitos visitantes. E no quadro Direitos de hoje vamos falar sobre empréstimos bancários. Hoje é quarta-feira, 4 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa com a terceira reportagem especial sobre meio ambiente. Na semana em que se comemora a defesa deste meio ambiente, vamos falar sobre reciclagem, coleta seletiva e compostagem. Esse processo em geral é simples, mas executado diariamente garante um ambiente saudável. Latas, garrafas, papel, sacolas, eixos materiais são encontrados diariamente em canais e ruas da cidade de Belém. São descartados na natureza como lixo e agridem em grandes proporções o meio em que vivemos. Mas o que no início parece dispensável pode ganhar outras formas e funções através da criatividade. No entanto, até chegar aqui é preciso iniciar o caminho. E você pode ajudar em casa através da coleta seletiva. Você não precisa separar mais plástico, papel, vidro, metal. Não. Você vai ter apenas dois sacos na sua casa. Um grande e um pequeno. O grande são para os recicláveis. Tudo que é reciclável. Plástico, papel, vidro, metal. Você vai juntar todo esse material nesse saco grande. Vai amarrar na hora que estiver cheio. Pronto. Aonde jogar? Pronto. A destinação. Você vai procurar os vários pontos que existem na cidade hoje, como este que você está vendo aqui, que fica na João Paulo. Você pode parar o carro e simplesmente fazer a destinação correta. São muitos os pontos de entrega voluntária, sejam públicos ou de empresas privadas. O importante é separar o material. Daí em diante, as cooperativas vão até esses pontos e transformam o que iria para o lixão em renda. Depois de estar aqui na estação de coleta seletiva, uma cooperativa cadastrada vai passar, vai pegar esse material. Lá na cooperativa eles vão triar esse material. Aí eles vão fazer aquela separação. Plástico, papel, vidro, metal. Vão separar os materiais. Vão vender para fazer geração de renda para eles. Pronto. O ciclo está completo. O que sobra da coleta seletiva é o lixo orgânico, que tem endereço certo aqui em Belém. O lixão do Aurá. Mas não precisa ser sempre assim. O material orgânico pode ter outro destino através da compostagem. Um trabalho feito aqui no Batalhão de Polícia Ambiental em parceria com outras instituições. Esse projeto da compostagem se deu juntamente com colaboradores da Embrapa e Batalhão de Polícia Ambiental na tentativa de formarmos pessoas que vão ser multiplicadores. E essa compostagem vem para reduzir o número de resíduos que serão dispostos de maneira irregular no meio ambiente. É possível fazer esse processo em casa com menos volume, mas com a mesma finalidade. A compostagem pode ser efetuada tanto dentro de uma residência ou talvez dentro de um apartamento, com resto de alimentos, de resto de comidas e frutas. Na compostagem, o passo a passo dela, temos a primeira camada, que é rica em carbono, que é uma matéria seca, com folhas, galhos. Depois, pela segunda camada, que é rica em nitrogênio. E a terceira seria os inoculantes. A gente poderia colocar estercos de animais ou até mesmo o resto da comida e frutas. Isso ia fazer com que os micro-organismos acelerassem o processo na decomposição. A compostagem é um processo simples que pode ser feito em casa. E o melhor, não possui cheiro, pode ser armazenado em qualquer lugar e ainda dá aquela força para quem quer ornamentar a casa com plantas ou mesmo fazer a horta caseira para auxiliar na alimentação. Todos esses processos são simples e importantes para o futuro do planeta. Esses materiais que são produzidos, que nós consumimos, que nós chamamos de lixo, eles têm que voltar para a cadeia produtiva. A gente tem que parar de gerar muitos materiais virgens, que são materiais novos, para produzir o material que a gente pode fazer de material reciclado. Então, hoje, a reciclagem é o futuro do planeta. No meio ambiente, cada um tem sua função. Este pequeno emboá tritura as folhas e acelera o processo de compostagem. Ele é um exemplo como muitas outras espécies. Nós não podemos ficar de fora dessa realidade. Não precisa ser uma revolução, mas pequenas ações fazem toda a diferença. O que hoje eu posso fazer para essas questões ambientais? O que eu posso fazer para o meu filho ter um futuro melhor? O que eu posso fazer para o planeta? Mas não aquela coisa radical, porque a gente não vai fazer isso. Hoje existe um conforto no consumo que as pessoas têm que entender que a gente tem que mudar esse formato de forma gradativa, pensando no futuro melhor nessa Semana do Meio Ambiente. E agora nós vamos falar de trabalho e emprego. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua confirmou a queda no desemprego. Na comparação entre os primeiros trimestres de 2013 e de 2014, a taxa da pesquisa nacional caiu 11% e a pesquisa mensal 10%. As duas pesquisas foram feitas pelo IBGE. Houve a criação de 1,8 milhão de empregos no primeiro trimestre de 2014 em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A partir do próximo domingo, quem quiser fazer suas compras nos supermercados de Belém e região metropolitana deve ficar atento ao novo horário de funcionamento dos estabelecimentos. Carolina Guimarães tem mais informações. Em decisão divulgada no início dessa semana, foi anunciado que os supermercados funcionarão de 8 às 14 horas, aos domingos e também feriados. A diminuição da jornada de trabalho foi uma das principais pautas de reivindicação dos trabalhadores em abril, quando ameaçaram entrar em greve. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A greve dos rodoviários em São Luís do Maranhão. A greve dos motoristas vai continuar, mas 70% da frota de ônibus já voltaram às ruas. Em reunião realizada ontem na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Maranhão, os rodoviários decidiram cumprir a determinação da Justiça do Trabalho e voltaram a disponibilizar parte da frota que havia sido retirada totalmente das ruas no último dia 27. Além do retorno parcial, os trabalhadores aprovaram a proposta de um reajuste inicial de 7% em seus vencimentos e a garantia de que não terão descontados os dias em que paralisaram as suas atividades. Hoje, a paralisação na capital maranhense completa 14 dias. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas vai tirar as dúvidas sobre os seus direitos. O assunto de hoje é empréstimo bancário. Não é isso, Carolina? É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Advogado Paulo Barradas aqui conosco mais uma vez. Doutor Paulo, primeiro, fazer o empréstimo bancário é uma vantagem? O empréstimo bancário deve ser um recurso utilizado numa necessidade extrema. Primeiro, que muitos produtos bancários, às vezes, são vendidos disfarçados de empréstimo ou disfarçados de investimento e o consumidor tem que ter um cuidado absurdo. O fato é que qualquer quantia que for retirada no banco a título de empréstimo incidirá sobre ela juros que, às vezes, vai muito além do que aquele que foi anunciado pelo banco, aquele que foi informado pela instituição bancária. Então, só é negócio, só é vantagem para o consumidor contrair um empréstimo bancário se no momento em que ele receber esse dinheiro, ele for conseguir fazer desse dinheiro um valor maior do que aquele que ele vai pagar para o banco. aí ele estará, certamente, em posição de vantagem. Ou então, se ele não contrair aquele empréstimo, ele terá um grande prejuízo, que pode ser até um prejuízo de um ente querido, de uma vida, da saúde, enfim, coisas que não têm preço. Aí não tem outro jeito, aí tem que recorrer ao empréstimo. Mas, em regra, o ideal é que não contraia empréstimo bancário e aí eu me dirijo principalmente a aposentados, porque agora tem a questão de fazer empréstimo consignado para aposentados. O aposentado, perceba, toda vez que se vende empréstimo para os aposentados, por exemplo, eles começam oferecendo assim, o que você faria com 20 mil reais? Para que primeiro você sonhe. E depois que começou a sonhar, aí vai ter que dar um jeito de efetuar, de cumprir, de realizar esse sonho. Então, não sonhe, não comece a sonhar, porque aí tem uma armadilha. O vendedor faz primeiro com que você sonhe, para que depois você passe o resto da vida pagando esse sonho que você nem tinha, que foi criado em você a necessidade de tê-lo. Então, toda cautela com o empréstimo bancário é pouca. Agora, o senhor fala em cautela, doutor Paulo, mas que cuidados as pessoas devem... Porque muitas vezes é inevitável a pessoa contrair, fazer o empréstimo bancário. Então, que cuidados essa pessoa deve ter? Esse consumidor deve ter, ler os documentos, que cuidados seriam esses? Esta relação com o banco, ela é muito delicada, porque os bancos, eles são as maiores empresas, são os maiores capitalistas do nosso mundo. Não é por outro motivo que os bancos, anualmente, são os maiores, os detentores dos maiores lucros líquidos, dentre todas as empresas. Tudo aquilo que a gente utiliza, coisas básicas como alimentação, como saúde, como educação, de todas as empresas que trabalham com tudo isso aí, os bancos são os que tiram o maior lucro. E o que é pior, o lucro bancário, ele vai muito além de exercer pressão sobre o seu consumidor e, às vezes, exercem pressão sobre até os governos, porque as empresas são transnacionais. Então, elas podem muito bem fazer pressão num governo ou no outro governo para ter uma isenção fiscal, para ter um benefício qualquer, porque se o governo não der essa isenção ou não der esse benefício, eles encerram suas atividades aqui, deixa todo mundo desempregado e concentra os seus investimentos em outros países. Então, a força que o capital tem é muito grande. Esta força do capital, quando se relaciona com o consumidor, pessoa física, principalmente, ou até pessoa jurídica também, vira uma luta desigual, vira uma luta de Davi contra Golias. E aí, a parte mais fraca tem que ter todo o cuidado do mundo. Tem que ter todas as informações possíveis. Eu vou contrair um empréstimo, seja o financiamento de um veículo, o financiamento de uma casa, tudo isso é empréstimo bancário. Eu tenho que saber exatamente as condições, exatamente o quanto de juros eu vou pagar. Se puder tomar isso por escrito, tome por escrito. Guarde os folders que lhes estão apresentados, as propagandas. Se a contratação for feita pela internet, dê um print, imprima as folhas do que lhe é apresentado. Porque façamos um teste. Eu vou ao banco hoje e vou contrair. No banco com o qual eu tenho relacionamento e que sempre me trata muito bem, claro, estou dando lucro, né? Aí eu digo, eu quero um empréstimo. Se eu pedir hoje, são dia 4, né? Hoje é dia 4. Se eu pedir o vencimento desse empréstimo para todo dia 5, o valor vai ser 1. Se eu pedir para todo dia 15, o valor vai ser outro. Ora, o banco não está me oferecendo juros mensais? Então, qualquer dia do mês, o valor deveria ser o mesmo. E não é. Então, é porque esse juro que ele está me vendendo como mensal, ele na verdade é diário. E isso aí, o consumidor tem que ser informado. O direito à informação é o direito básico do consumidor e ele tem que saber exatamente o que ele está comprando. Se não souber exatamente o que ele está comprando, essa transação, este negócio, não é abençoado pelo Código de Defesa do Consumidor e pode ter contestação em juízo a qualquer momento. Muito obrigada, doutor Paulo. Daqui a pouco, nós voltamos a falar sobre esse assunto. Então, quem tiver dúvidas, Marcos, pode ligar para a gente no 4006-9211. Com você. Estudantes de diversas escolas e estaduais de Belém realizaram ontem diversas manifestações para protestar contra o aumento da tarifa de ônibus na capital paraense. A concentração aconteceu na escadinha da Estação das Docas. A Polícia Militar organizou o trânsito no local. O objetivo dos estudantes é encaminhar um documento à Prefeitura de Belém com a exigência da revogação da passagem de ônibus, o passe livre e uma audiência com o prefeito. Depois de duas horas de manifestação, os jovens entregaram o documento na Prefeitura e uma nova manifestação está prevista para acontecer na próxima segunda-feira. Eleições de 2014. O número de brasileiros que moram no exterior e que estão aptos a votar no pleito deste ano aumentou em relação às eleições de 2010. O número de eleitores atingiu a marca de pouco mais de 337 mil eleitores, o que representa um aumento de 68,2% em relação às eleições ocorridas em 2010, quando cerca de 200 mil pessoas estiveram aptas a eleger seus representantes. A maioria do eleitorado fora do país está nos Estados Unidos, onde mais de 108 mil pessoas poderão votar. Também estão na lista como os principais países Japão e Portugal, com cerca de 30 mil eleitores, Itália com 20 mil e Alemanha com pouco mais de 17 mil pessoas aptas a votar. Em Castanhal, no Pará, o tempo ficará nublado e com possibilidade de pancadas de chuva na parte da noite. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 27. Em Giparaná, nos estados de Rondônia, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 31 graus. Em Rio Branco, capital do Acre, o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. Os servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Santarém, no oeste do Pará, realizam hoje na sede do órgão um ato para marcar publicamente a defesa da sanção presidencial de projeto que reestrutura as carreiras da autarquia. Os servidores também irão entregar um documento ao superintendente do INCRA com os argumentos em prol da sanção. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade pelo Senado no dia 28 de maio. Ele reajusta os salários de algumas carreiras do Executivo, como as do INCRA. O texto seguiu para a avaliação da Presidência da República, que tem até o dia 19 deste mês, para anunciar a posição pela sanção ou pelo veto. E você acompanha ainda nesta edição, coleta de leite materno, um gesto de amor à vida. Normas podem garantir seguranças nas festas juninas. Feira do Livro, estande dos escritores paraenses, atrai muitos visitantes. E voltaremos a falar sobre empréstimos bancários. Não saia daí! E voltamos falando sobre doação de leite. Nesta reportagem, você vai acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros na coleta de leite materno para o Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Pontualmente, a equipe chega na casa da doadora. Hoje, Bruna Alcides e Gláubia têm mais de 20 visitas agendadas. Na casa de Tássia, coletaram 200 ml de leite. Como Ana Flávia já tem seis meses, a quantidade doada diminuiu. A mãe chegou a doar um litro por semana. Beneficia muito, pelo contrário. Não é... passa a produzir muito mais. Quanto mais você tira, mais produz. As pessoas têm uma lenda, assim, que falam que, ah, se... Acho que ficou com receio, que acho que se tirar o leite pode não sobrar para a filha. Pelo contrário. Quanto mais você tira, mais ele produz. Os bombeiros realizam cerca de 50 visitas por dia. A mãe coleta e armazena o leite. A equipe é responsável por levar a doação ao Banco de Leite da Santa Casa. Diariamente, os bombeiros da vida estão nas ruas. São cabos, soldados e voluntários que se dispõem a coletar a solidariedade de mães paraenses. A parceria dos bombeiros com o hospital já dura 12 anos. Da mesma forma que os outros serviços do bombeiro salvam vidas, esse também é de suma importância, também salva tanto quanto os outros. Tanto o resgate, o incêndio, o salvamento, de suma importância para a sociedade. Entre os tantos lares visitados, há aqueles sem sucesso. Hoje, Lohana não conseguiu coletar, mas promete que não vai desistir, até porque sua filha nasceu com intolerância à lactose. Achei que tem várias crianças precisando, a gente que produz tanto leite, no meu caso, eu produzi bastante, mas eu dei prioridade para quem realmente precisa. Eu prefiro doar, vou passar bastante tempo doando, aí quem sabe, futuramente, se for necessário, eu tomo de ação para secar o seio, mas por enquanto eu quero ajudar mesmo. Há cerca de três meses, a equipe visitava uma média de 350 doadoras. Hoje, o número caiu para 205, mas eles não desistem do trabalho, principalmente os voluntários. Vale, vale muito a pena, sim, porque nós vemos os nossos bebês que estão lá, e eles recebem a alta, começam a ganhar peso, e depois voltam para a sua residência, então para a gente é prazeroso isso, e sem contar com a amamentação, que deve ser exclusiva, e para a gente é uma felicidade total. Quanto mais a mãe amamenta, mais terá excedente. O leite materno deve ser o alimento exclusivo para o bebê até os seis meses de idade. A equipe incentiva e aguarda a participação de mais doadoras. Eu queria convidar as doadoras que puderem ajudar a gente, é só entrar em contato com o nosso telefone, 4009-2212, a gente vai até a casa dela, explica como, dá orientação do que precisa realmente, leva o vidro, ela não tem trabalho nenhum em ir até a Santa Casa, a gente faz todo esse serviço, vai, deixa o vidro, orienta e passa na outra semana para ir pegar o leite. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que transforma o Ligue 180 da Central de Atendimento à Mulher em disque denúncia. A aprovação do projeto vai permitir a instauração imediata de procedimentos de investigação e encaminhamento das denúncias de violência contra a mulher diretamente ao Ministério Público ou delegacias especializadas. O texto segue agora para o Senado, antes de ir à sanção presidencial. Atualmente, o Ligue 180 tem como foco orientar a mulher. Em caso de situação de ameaça ou perigo imediato, o atendente encamina a informação recebida a outros serviços emergenciais, como 190 da Polícia Militar ou 193 dos Bombeiros. Os atendentes também orientam mulheres que buscam informações sobre como se proteger e punir atos de violência e discriminação. E vamos voltar com Caroline Guimarães, que está com o advogado Paulo Barradas, falando sobre empréstimos bancários. Caroline. Marcos, e ainda falando sobre essas questões, essas transações bancárias, empréstimos bancários, existem uma determinada situação, por exemplo, a pessoa vai só para contrair o empréstimo, mas acaba sendo seduzida, digamos assim, a adquirir outros serviços. Exatamente. Muito cuidado, porque os funcionários lá do banco, eles têm metas a cumprir. Então, eles são obrigados, durante cada mês, a vender uma quantidade de produtos que cada banco tem a sua meta. Então, quando o cliente vai lá, e aí o alvo disso tudo aí é o cliente, é o consumidor. Quando o consumidor vai ao banco, ele sempre é tentado adquirir algum serviço. Ele sempre é tentado adquirir uma previdência, que às vezes nem precisa. Ele sempre é tentado a... Faça um investimento, muito cuidado com o investimento bancário. Antes de fazer um investimento bancário, consulte quem entende do assunto. Porque há investimentos que são mirabolantes. Olha, você vai aplicar, você vai ganhar um pouco menos por mês, mas você vai concorrer a ganhar 500 mil reais todo mês. Amigo, investimento é investimento, aposta é aposta. Quer apostar, joga na loteria, joga na cena, faz qualquer coisa, menos o investimento. O investimento é para remunerar aquele patrimônio, não tem absolutamente nada a ver com aposta, com risco de ganhar. Isso é outro detalhe. Então, muito cuidado. Cuidado também com as letrinhas pequenininhas dos contratos, porque contrato bancário só tem duas opções. Ou assina ou não assina. Você não tem condição de discutir nenhuma cláusula com eles, porque eles são inflexíveis. Não, olha, o banco só vende desta forma este produto e não altera de forma alguma. Então, muito cuidado com o que a pessoa está assinando. Muito cuidado com o que está adquirindo. Cuidado com os produtos bancários. O melhor investimento, por exemplo, na atualidade, o melhor investimento financeiro é o tesouro direto. O tesouro direto é quando o cliente compra títulos do governo. Ora, se o governo quebrar e não honrar os títulos, acabou o mundo. Nada será honrado. Então, ele é extremamente seguro e extremamente rentável. Mas os bancos dificilmente oferecem tesouro direto, muito embora sejam obrigados, porque eles não têm uma lucratividade, um lucro tão grande quanto nos outros investimentos, onde eles acabam ganhando mais do que nós, que estamos aplicando o nosso suado dinheirinho, que foi trabalhado, que foi, enfim, abençoado pelo suor e pelo trabalho. Então, tem que ter extremamente cuidado. Outro cuidado muito grande que a gente tem que ter com a instituição bancária é a venda casada. A venda casada é proibida na forma do Código de Defesa do Consumidor. E é comum o banco dizer, ah, a senhora vai fazer um empréstimo, mas a senhora só pode fazer um empréstimo se a senhora fizer também um seguro de vida. Sabe como é, né? A senhora pode morrer no meio do pagamento do empréstimo. O banco até pode exigir o seguro de vida, mas não o seguro de vida do banco. Ele pode linkar a este empréstimo o seguro de vida de outra instituição qualquer, porque a garantia é absolutamente a mesma. Então, o consumidor tem que ter todo o cuidado e toda a cautela. Sempre que você for negociar com o banco, comprar produtos, tirar dinheiro, tirar empréstimo, fazer o que for fazer, consulte quem entende do assunto, procure se informar, entre na internet, leia sobre o assunto, pesquise, porque o lucro, esse lucro maravilhoso que todo ano os bancos anunciam, são parte do nosso suado dinheirinho, que se traduz para a instituição bancária como lucro e é dinheiro que deixa de entrar no nosso bolso. Professor Paulo, antes, eu queria pegar a deixa aí do que o senhor falou sobre vendas de seguros, venda casada, no mesmo formato, mas só que em algumas lojas, hoje você vai comprar determinado produto e eles te vendem um seguro para estender uma possível garantia. Como é que fica essa situação? Essa garantia estendida é uma lenda, é uma invenção da empresa. Ah, porque se o produto tiver com defeito, a gente troca porque tem garantia. Mas vai trocar mesmo sem garantia, porque ele está me vendendo um produto perfeito. E este produto tem que ser perfeito, porque se ele não tiver perfeito, ele pode até ter vício oculto, aquele vício que na hora eu não percebo, mas que ele vai estourar daí com o uso, há 15, 20 dias com o uso. Isso tudo é responsabilidade do fornecedor, mesmo sem a garantia estendida. Então, isso é mais uma forma de seduzir o consumidor para que ele pague um pouco mais por um serviço que ele já tem. Ele está comprando de novo aquilo que já lhe é de direito. Professor, nós temos uma dúvida de uma telespectadora só para a gente encerrar. É a Maria do Socorro. Ela é lá da Cidade Velha. Ela disse que ela contraiu um empréstimo bancário em 2006, mas ela não conseguiu pagar, o que acontece com muitas pessoas. E o nome dela foi para o Serasa. Nesse caso, por nove anos. Nesse caso, o que é que acontece? Olha, quando o consumidor contrai o empréstimo e não consegue pagar, ele não pode ser preso. Eu já vi cobrança, não de bancos, mas de administradoras de cartão de crédito, assim, olha, a senhora não vai pagar, eu vou mandar ele prender. Isso é mentira. Não existe prisão por dívida no Brasil. Isso é uma mentira deslavada. Quem faz isso é desonesto. Então, presa, evidentemente, ela não vai ser, mas ela fica com crédito bloqueado. Ela fica sem a possibilidade de abrir conta em outros bancos, fica sem possibilidade de comprar um imóvel, de comprar o que precisar. E o crédito que a gente tem, a gente deve prezar muito por ele, porque ele é um patrimônio nosso. Ela deve, evidentemente, buscar uma assessoria na ordem jurídica e de ordem jurídica, porque ela está tendo um prejuízo, me parece, que além do que deveria ser, desmedido. Porque ela já está há nove anos com crédito bloqueado. Pelo menos foi essa a informação. Eu não sei qual é o tempo de pagamento, mas eu acredito que muitas das parcelas que ela deve já prescreveram. Se não foram executadas em juízo, já não podem mais ser cobradas, porque as dívidas morrem com mais tardar cinco anos. Logo, é importante ela buscar informações, porque eu acho que o prejuízo dela está sendo maior do que deveria ser. No caso dela, foi em cheque o pagamento. Tem diferença? O pagamento em cheque. Se o pagamento foi com cheque sem fundo, aí eu posso cogitar de uma possível prisão por estelionato, mas só se houve má-fé, se houve dolo, enfim. No mais, não. A operação com cheque, que é promessa de pagamento à vista, é uma operação como outra qualquer, como se estivesse pagando em dinheiro, dá exatamente no mesmo. Não tem diferença alguma, a prescrição é no mesmo tempo. Obrigada, doutor Paulo, por suas informações. Até a próxima quarta-feira. Lembrando que quem quiser participar conosco, sugerir pautas, sugerir matérias, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Carolina. Obrigado, professor Paulo. E agora vamos falar de educação. As inscrições para a segunda edição de 2014 do SISU terminam hoje. E para participar, é preciso acessar o site oficial do programa. Até ontem, o sistema registrou cerca de 862 mil candidatos inscritos. Nesta edição, serão oferecidas 51.412 vagas em 67 instituições de ensino superior. O SISU é um processo seletivo que usa as notas do Enem para selecionar estudantes em cursos de graduação de universidades federais e institutos tecnológicos. E para concorrer, é preciso ter feito o Enem em 2013 e obtido nota acima de zero na redação. Neste mês de junho, são comuns as festas juninas. Se forem realizadas em vias públicas ou em praças, é necessário autorização da Polícia Civil do Pará. Para garantir a segurança das festas juninas, a Polícia Civil determina normas de realização desses eventos. Este ano, as festas só podem ocorrer até o dia 30 de junho. A delegada da Divisão de Polícia Administrativa do Pará explica que também é necessária a autorização de outros órgãos. Primeiro, o cidadão tem que apresentar um abaixo-assinado dos moradores, onde vai ocorrer a festa, dos moradores do entorno. Ele tem que apresentar aqui também a autorização da FUMBEL, uma declaração da FUMBEL, dizendo que aquela festa tem caráter cultural folclórico. A licença expedida pela SEMA para autorizar o funcionamento do som. E questão da licença da via pública ou da praça também. Se o evento tiver palco ou arquibancada, a gente exige também a vistoria do corpo de bombeiros. O cidadão chega aqui munido de todas essas autorizações, nós fazemos a verificação, se estiver todo ok, nós damos a nossa licença. A licença final para o evento é concedida pela DPA. A autorização é necessária para todo e qualquer evento junino realizado em vias públicas ou em praças. Com pelo menos três dias de antecedência, o organizador deve solicitar o registro do evento para que o local da festa seja vistoriado e assim a autorização para a realização da festa junina seja concedida. Durante a vistoria, no local da festa, são verificadas as instalações elétricas, hidráulicas e físicas do ambiente, a intensidade e a propagação do som, os sistemas de segurança e saídas de emergência. O que acontece com muita frequência, digamos assim, é que a questão de poluição sonora, o cidadão recebe uma autorização da SEMA e nossa para funcionar nos limites da lei e ele extrapola esses limites. Então, a gente quer alertar que mesmo a festa que esteja autorizada, ela pode ser encerrada, se for constatada a poluição sonora. Além da poluição sonora, existe também a questão da perturbação do sossego, com a gritaria do público em geral, né, algazarra. E uma outra situação também muito frequente é a questão de ultrapassar o horário autorizado, né. Geralmente, é comum algumas festas ultrapassarem o horário que a gente autoriza. Nos eventos folclóricos, culturais e familiares, só é permitido o uso de equipamento de som doméstico, é proibida a cobrança de ingresso. São proibidos o uso de balões infláveis e o comércio de bombas juninas. Acender fogueiras só é permitido num raio de 200 metros de distância, de postos de combustíveis, depósitos de inflamáveis, hospitais, escolas, prédios públicos e estacionamentos. Nas escolas, é proibida a venda ou a distribuição gratuita de bebidas alcoólicas. A medida proíbe também caixas de som ou carros com equipamentos sonoros na área externa dos eventos. As denúncias, elas podem ser feitas para o 190, que é o telefone de emergência, o CIOP, né, 190. Ela pode ser feita aqui por 40069067, que é o telefone da DPA. Esse telefone atende no expediente, durante o expediente. E pode ser feito também, se for no período noturno, no final de semana, nós temos uma ronda nesse período, que é o 99885923. E ainda falando sobre a quadra junina, as roupas e acessórios desta época ficaram com preços acima da inflação. Os consumidores que aproveitam as festas juninas a caráter terão que pagar mais caro neste São João de 2014. De acordo com a pesquisa divulgada pelo Diese, os trajes e acessórios subiram até 15% em relação ao ano passado. A pesquisa foi realizada nos principais magazines, lojas de departamentos e mercados da Grande Belém. Constatou que os maiores reajustes foram nos preços dos vestidos para casamento caipira, que custam em média R$ 90, vestidos de caipira infantil, com preços que variam de R$ 50 a R$ 120, e camisas com estampas quadriculadas, que chegam a custar R$ 40. No comércio popular de Belém, os preços dos enfeites e acessórios da época podem ser encontrados mais em conta. Chapéus de palha, tamancos de madeira, patichuli e perfumes com cheiro do Pará são os mais procurados entre os consumidores. A partir de amanhã, a artista plástica Tica Sobral expõe a mostra Igarapés das Almas no Instituto de Artes do Pará, em Belém. O projeto foi desenvolvido no Ateliê do IAP no período de janeiro a maio deste ano. A abertura da exposição será às 18 horas, com entrada franca. A exposição estará em cartaz no IAP até o dia 30 de junho, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Estão abertas até o dia 9 de junho as inscrições para a nova temporada de oficinas da Fundação Curro Velho em Belém. São mais de 80 opções para crianças, jovens e adultos. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições para as oficinas da Fundação Curro Velho acontecem até o dia 9 de junho, de 9 às 17 horas, na cidade da Fundação, que fica no bairro do Telégrafo. Alunos de escolas públicas e infocentros não precisam pagar a inscrição. São isentos. Para isso, precisam apresentar um comprovante de matrícula. Já universitários, alunos de escolas privadas e demais pessoas devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 20. Para mais informações, basta ligar para os telefones 3184-9100 ou 3184-9109. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A exposição Memórias no Barro está aberta ao público no armazém do Tempo no Mangal das Garças, em Belém, até o dia 27 deste mês. Ela apresenta a cerâmica produzida em Coraci. Peças nos estilos Marajoara, Tapajônico e Cunani compõem a mostra. A visitação é de terça a domingo, das 8 às 18 horas, com entrada franca. A Feira do Livro já começou e um dos estandes mais visitados é de escritores paraenses. As visitas aumentaram entre os anos de 2012 e 2013 e a expectativa é grande para a 18ª edição da feira. Nas estantes, o regionalismo já desponta nas gravuras e nas palavras que dão vida às histórias. A alegria das cores, uma riqueza paraense, desperta a curiosidade de quem passa por esse corredor. Aqui, as pessoas podem encontrar o Pará escrito, declamado em poemas, narrado em histórias, encantado. Este é o estande dos escritores paraenses, que tem ganhado cada vez mais notoriedade no decorrer das edições da Feira do Livro. A gente já percebeu que de 2012, quando nós assumimos o estande, para 2014, até 2013 nós tivemos um aumento significativo aqui. Apesar de o ano passado ter sido o Pará como o país homenageado, houve esse aumento. Então, agora, este ano, nós percebemos que nós estamos na mesma média do ano passado, ou um pouquinho mais, superior. As narrativas mágicas do imaginário amazônico atraem olhares e interesses e somam-se a outras obras voltadas principalmente para crianças e jovens. Pela qualidade dos livros, nós temos, por exemplo, eu particularmente tenho procurado livros com a qualidade, não só a qualidade de visual, mas a qualidade literária mesmo, a qualidade da leitura. Então, as pessoas acabam, tem muito livro acadêmico também que procuram, né, então eu tenho esse interesse por esse material. A riqueza do Pará é apaixonante e encanta quem vem de fora e quem é da terra. Edilson procura conhecer cada vez mais essa literatura. É muito importante, né, para a divulgação, né, para enriquecer mais o conhecimento, né, e universalizar aqui a cultura, né, para o povo do Pará, a importância, né, de toda essa história rica que o Pará tem. O estande conta com cerca de 10 mil exemplares de uma literatura produzida aqui no estado. São cerca de 220 autores paraenses, com destaque para os municípios do interior do Pará. São autores de municípios como Marabá, Abaitetuba e Cametá, que enchem as estantes e enriquecem a cultura. Entre os escritores paraenses está Valdemir Costa. Seu interesse pela literatura começou como um presente para o filho. Depois de entrar em contato com a cultura maia, eu fiquei apaixonado e acabei por estudar os oráculos maias. Um belo dia resolvi transformar um desses oráculos em poesia para presentear meu filho Cassula. E agradou tanto que os outros começaram a me impressionar para ter também as suas poesias. E eu fui fazendo para todos os filhos, acabei aumentando para os amigos. No final das contas fiz de todo o oráculo e se transformou nesse livro. Ele, assim como muitos outros autores paraenses, vai ao estande para atender os leitores. Eu vendo mais quando converso com as pessoas, porque elas se realizam ouvindo as suas poesias, porque se descobrem. E algumas se emocionam e essa emoção passa a ser recíproca, porque a gente também se emociona com a emoção do outro. E acaba-se às vezes trocando lágrimas de felicidade, é claro. Josiane conversou com o escritor, se encantou e levou a obra. Não é paraense, mas vê o estado com um grande potencial literário. O nome é Poesias do Oráculo. Então, aqui tem uma poesia que fala de você. E realmente, o que o autor falou tem tudo a ver com a minha personalidade. Porque ele faz uma pesquisa sobre a cultura maia. E eu achei bastante interessante, porque ele fala sobre, ele pergunta a data de nascimento. E realmente, de acordo com a nossa data de nascimento, ele me deu muitas informações interessantes sobre a minha personalidade. Eu gostei muito. Eu vim especificamente para a feira e vim visitar o estande dos autores regionais, porque eu também me interesso pela literatura da Amazônia. Nós temos muitas coisas para descobrir, muitos autores para descobrir. E acho que o Pará tem um potencial literário que nós temos que descobrir mais. E eu, como moro no estado vizinho do Amapá, eu gostei muito de ter conhecido os autores aqui no estande. Poemas, contos, fábulas, literatura, infanto-juvenil, histórias. Grandes obras que mexem com o imaginário e educam. E o melhor, nascem nos municípios paraenses e merecem todo o respeito e interesse. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho